Uma bonequinha, duas bonequinhas, três bonequinhas, quatro bonequinhas, cinco bonequinhas, seis bonequinhas, sete bonequinhas, oito bonequinhas, nove bonequinhas, dez bonequinhas. É muita bonequinha para um palco somente. Como naquele antigo comercial de Coca-Cola, este programa Ondas do Rádio agora vai fazer aquela pausa que refresca silêncio, plateia, para ouvirmos este coral, as bonequinhas de luxo. Tem uma que está com um colado de pérolas, olha aqui, olha, a outra, a outra, a outra, a outra, menos uma. Eu tenho a impressão que todas, todas estas já frequentaram breakfast ativeness, já fizeram breakfast ativeness, certamente, com estes colares de pérolas chiquétricas. Vamos ouvir aquela canção, do que o inesquecível, tem uma aí, que é a cara da Audrey Hepburn. Não sei qual delas, mas todas. E vamos para a canção Moon River. Moon River, one hundred a miles, I'm crossing you with star, someday. Moon River, one hundred a miles, I'm crossing you with star, someday. Moon River, one hundred a miles, I'm crossing you with star, someday. Tchau. 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 Tchau.